Fala aí galera Brasil, aqui está hoje de novo com mais um vídeo e vou ensinando você a fazer uma trap A trap da árvore que explode É uma trap muito legal e é muito fácil de fazer Então você vai precisar de Tem uma árvore no deserto aqui né Não sei porque ela nasceu aqui do nada É muito comum isso, nascer árvore no deserto Você vai fazer o seguinte Você vai colocar uma alavanca Nesse tronco da árvore Esse tronco aqui é o último tronco da árvore Debaixo dele, você coloca uma alavanca E ativa ela Aí qualquer redstone que você colocar aqui vai ativar E a partir disso aqui nós vamos puxar uma carga Quando essa redstone perder a carga A gente precisa fazer com que algumas tronco inteiras explode aí Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai cavar aqui né A gente está no deserto, então nós vamos ter que cavar muito aqui Porque essa areia que ela cai Beleza né Então é o seguinte Vamos supor que aqui está a pedra Você chegou no seu mundo, está na pedra aqui Aí o que você faz? Com essa redstone ativa Você puxa Eu vou usar a pedra aqui Vou usar a quartz Bom, você vai puxar aí Para vários pontos diferentes Essa redstone aqui Você tem que colocar Essa redstone vai estar ativa Então a gente tem que desativar a carga O que a gente faz? A gente coloca um bloco Com uma tocha Aqui Aí a gente pega essa redstone E coloca até a tocha Então Aqui se você colocar TNT aqui Ela não vai ativar Mas se você colocar no bloco Ela vai ativar Então o que você faz? Ao entorno dessa tocha Você mete TRT Ao entorno da tocha Porque se você errar Já era Ó Você coloca aqui Aqui não vai dar nada Se você colocar aqui E aqui Então todas as TNTs vão ativar Quando essa redstone Quando essa alavanca Quebrar ou desativar Então Cuidado ao fazer essa trap Vamos lá Você puxa essa carga Para onde você quiser E repete isso aqui Quando você quiser Coloca o bloco Coloca com a tocha aqui Ó Vou colocar um pouco antes Beleza Aí você coloca Com cuidado Isso aqui é muito errado Pessoal olha só Se você colocar uma Uma Redstone aqui Essa redstone Vai virar pra cá E vai Tirar a energia Desse bloco Aí vai estourar tudo Então Cuidado hein Se você colocar sempre Antes aqui ó Então Coloca o bloco E a redstone É A tocha pra desativar Você coloca a TNT aqui Em volta dela Se você colocar no bloco Vai ativar Com cuidado Se você colocar aqui Ela vai ativar Aí pronto Aqui também tá pronto Vamos puxar pra cá Agora Vamos sempre abaixando ela Aqui Coloca o bloco A tocha E as TNTs Vamos repetir isso aqui Pro mundo todo Com cuidado Veio Ao você mexer nessa redstone Aqui Você tem que tomar cuidado Aí pessoal Quando você repete isso aqui Pra muito longe Daqui O cara não vai ter como Fugir Entendeu Se você levar essa carga Pra longe mesmo E repetir esse processo Várias vezes O cara não vai ter pra onde fugir Então vamos lá Vamos repetir aqui agora E pronto Agora é só você Fechar Pronto pessoal Fechei Só que lembrando que é óbvio que você vai fechar de acordo com o seu chão No caso Provavelmente vai ser eterno Então você fecha tudo com o seu chão Aí pessoal Vou mostrar pra vocês É muito importante que esteja fora do pacífico É bom não deixar no normal Deixa no normal Não deixa no fácil Nem no pacífico Se não o cara não vai morrer Então ele vai lá Todos tentações com o machado de anãe Vai já era pra ele Ele vai tentar fugir Não vai ter nem como Eu espero que não tenha zoado as minhas construções aqui do lado Não, não, não zoou Caralho Mas foi quase Pô pessoal É isso aí Essa aqui foi a trap Se você quiser aprender a fazer esse trap aqui Da trap formale Passa aí no canal E tá aí Vou deixar aqui também pra vocês assistirem Se você quiser assistir Clica na minha cara E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Valeu Fui 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 Fui